Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Eu queria falar com o Jôni. A gente aqui fora do ar estava citando esse sucesso do documentário do Eurico. É, aquela camisa não está ali por acaso. É, porque é uma página importante da carreira do Paulo também, o Vasco, né? Da Gama. E nessa série, nesse documentário, mostra muito a chegada do Paulo no Vasco, mais ou menos junto com a chegada no futebol do Eurico. E é lítido ali, duas personalidades que se complementam, né? A gente já está conversando com o Paulo aqui. O Paulo, um sujeito mais centrado, mais equilibrado. E o Eurico, aquela explosão toda. Queria que você faça um pouco dessas suas memórias, dessa relação com o Eurico Miranda. é uma figura que foi muito controversa no futebol. Mas acho que o jeito que o documentário definiu o Eurico, acho que é perfeito. Ame, muito odiado, muito amado, mas nunca ignorado, né? Acho que isso traça o que era o... Goste, o nome do Eurico, ele era um cara que não tinha como passar em desapercebido por nenhum lugar. Como é que foi essa relação? Foi difícil? Depois se viraram grandes amigos. Como é que era esse trato no futebol com o Eurico Miranda? Comigo foi excepcional. Eu tive uma relação com o Eurico grandiosa. Sempre o admirei. Ele sempre valorizou o meu trabalho. Eu cheguei no Vasco em 80. Fui para o futebol em 81, na base. Seis meses depois eu fui para o futebol profissional. Nesta oportunidade o Eurico era assessor da presidência. O vice-presidente de futebol era o Calçada. Em 86 houve uma pacificação no Vasco. O Eurico veio como praticamente o presidente do futebol. E aí a minha relação com ele era diária. E o convivemos junto até 93. Quando eu saí para o... Na metade do ano 93 que eu fui para o Flamengo. Mas foi excelente. A relação ótima. Depois eu vim conviver com ele... Eu fiquei ausente do Vasco 13 anos. Sou muito grato ao Vasco. O Vasco que me deu a primeira oportunidade. Eu fiquei 14 anos direto no Vasco. Aí saí e fiquei 13 fora. E retornei o Eurico presidente do clube. Já encontrei um modelo um pouco diferente daquele que eu havia deixado em 93. É um pouco mais conturbado e tal. E é isso. Fiquei muito feliz em ter participado do documentário dele. Tive a oportunidade de dizer o que eu tinha dito para ele. É que o Vasco precisava de uma voz... A colônia em respeito ao Brasil nunca se impôs. E ele trouxe essa voz para o Vasco. De uma forma muito grande. Acho que a partir dali o Vasco passou a ter um outro tipo de respeito. Pela forma do Eurico em defesa ao Vasco. E era uma defesa tão grande. Que uma ocasião eu disse a ele... Eurico, com todo o conhecimento que você tem de futebol. E a liderança que você tem do futebol num todo. Porque ele participava da reunião dos clubes dos 13. Muitas vezes eu estava do outro lado. Eu estava representando outro clube. E via a forma como ele se conduzia no clube dos 13. E ele era uma liderança. Apesar de ter alguns clubes que não pensavam como ele. Mas ele era uma liderança. O presidente, na época, o Fábio Koffi, sempre ouvia o Eurico. Uma outra liderança discreta era o Mustafa Conturci, do Palmeiras. Palmeiras. Que também ouvia muito o Eurico. E eu cheguei a ele e disse... Pô, está na hora de você abraçar o futebol todo, cara. Com toda a tua expertise, com toda a tua defesa, quase que irracional, aquilo que você pensa. Mas abraça o futebol brasileiro. Ele disse claramente para mim, Paulo, não tem a menor chance. O meu negócio é o Vasco. É só o Vasco. Quero ajudar? Posso ajudar? Posso. Mas antes de qualquer coisa, o Vasco. Não posso abraçar os outros. Porque aí eu vou descompensar a coisa e não vai ser honesta. Que eu vou defender o todo, mas sempre protegendo o Vasco. Então eu prefiro continuar protegendo o Vasco e dar a minha contribuição sem ter nenhum cargo maior dentro do futebol para atingir o futebol todo. Então esse era o Eurico. O Eurico, para ele, era o Vasco. O Vasco era o Eurico. Qual o episódio mais marcante da sua relação com ele? Você acompanhou de perto esse crescimento do Eurico no futebol nacional, vamos dizer assim. Você até citou que ele poderia ter abraçado de maneira mais ampla o futebol brasileiro. Mas eu queria que você contasse a história mais curiosa, o momento mais marcante dessa sua relação com o Eurico. Tudo dele era a família, eram os filhos, presente para os filhos, para a esposa. Esse era o Eurico. O Eurico, família. O Eurico colocava o Vasco num patamar alto, mas não deixava de colocar um patamar alto a família. Esse era o Eurico. Esse é o mais marcante para mim do Eurico, é isso. Por trás daquela coisa? E a outra coisa dele é o seguinte, quem trabalha com ele é o melhor sempre. Você tem citado na série, inclusive. Quem defende tudo, trabalha com ele é o melhor. Essas são as duas coisas bem marcantes do Eurico. Entre outras, né? É, na sua trajetória. Realidades, né? Nessa sua primeira passagem com o Eurico, que acho que é o momento exatamente, acho que é o recorte ali. Acho que esticaria até um pouco, você sair em 93, acho que iria ali até 99, ali 2000. Acho que 2000, acho que é o marco que aí, logo depois ele vira presidente e amplia muitas frentes de batalha. Esse período. Mas assim, nesse seu período antes de você sair em 93, o grande momento ali do Eurico dirigente, das ideias, do futebol do Vasco, é o brasileiro de 89, que também consagra o Bebeto que chegou. Eu acho que num todo, né? Num todo, ele teve um mérito muito grande, porque na chegada, o Vasco estava mergulhado em uma crise muito grande, e ele chegou destemido a resolver. Teve uma safra boa, equacionou rapidamente o passivo, com a venda do Romário, a venda do Giovanni e a venda do Mazinho. Ele deu uma equacionada naquilo que ele tinha se comprometido, resolveu o passivo, o mérito muito grande dele, de ser encorajado a isso, né? A nossa convivência era uma convivência diária. Ele estava sempre comigo no futebol. E outras coisas que a gente... No campeonato de 89, uma participação grande dele, apesar de ter tido uma discussão muito ampla, que a gente tinha opção de escolha, ou jogar lá ou jogar no Rio, no primeiro jogo. Isso teve uma discussão bem ampla. No primeiro momento, ele era muito favorável a jogar aqui primeiro, e eu era literalmente favorável a jogar lá primeiro. Aí teve uma discussão nesse sentido. Eu fui explicando as coisas, e ele rapidamente entendeu, e a gente jogou lá primeiro. E foi campeão lá, né? Graças a Deus. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charl, aí. Vrau!